Você está vendo esta bela forma de aspecto retangular? Você pode pensar Uau, mas bah, que tá boa de cortar carne maneira para fazer meu churra Mas não, não meus queridos Isso que você está vendo é uma mesa digitalizadora Essa mesa que eles me mandaram é uma de 12 polegadas É uma mesa relativamente pequena Mas eu sou uma pessoa pequena, então ela é ideal pra mim Ela é uma artista de 12 de segunda geração Ela é a versão mais nova da artista de 12 Isso quer dizer que ela é melhor Eu vi alguns reviews e realmente ela parece ser bem melhor do que a outra Com ela vem uma caneta, 12 pontas extras Um cabo que é o mesmo pra tudo Que é um USB sendo uma ponta E na outra ponta é um HDMI E dois USB sendo um pra passar dados e outro pra passar energia Uma luvinha, paninho e só Pra mim é um ponto negativo não ter vindo suporte Porque ninguém vai usar uma display sem suporte Mas pra eu contornar isso e não tenho nenhum gasto Eu usei o suporte do notebook que eu já tinha Que é coisa de 30 reais E tem apoio pra caneta Ela tem esses detalhes emborrachados que eu achei bem legal Aqui é pra você passar um cordão Que você pendurou no pescoço Depois Não é rocão no lugar, né? Que você pendurou no pescoço Aí você pode rocão no lugar Porque tá no pescoço Faz sentido pra cá Tem uma coisa que toda tablet tem de display Que chama Parallax Quanto menor isso, melhor No caso, aqui o Parallax é mínimo Como se eu estivesse realmente desenhando em cima de uma folha Isso realmente é muito bom Falando no LCD Ela tem uma resolução de 1920x1080 Não é um 4K Mas pra 12 polegadas tá ótimo Tá de bom tamanho O brilho geralmente eu uso no zero Porque eu tenho olhos muito sensíveis É maravilhoso Acho melhor a pegada numa caneta bem mais grossa É maravilhoso Ela é muito precisa por conta dessa nova tecnologia chamada X3 Que eu não faço ideia de como funciona, o que é Mas eu sei que ela deixa ela muito mais sensível É maravilhoso Ela é bem responsiva E eu quase não sinto delay quando eu tô riscando nela Ela é um display realmente muito bom Seus pontos negativos ficam só na falta de acessórios Mas no final o saldo é positivo É uma boa opção pra quem tá procurando uma tablet de display mais simples E com o valor mais em conta Eu queria agradecer a XP Pena aqui por ter me enviado essa tablet É a minha primeira display Tô usando há duas semanas e eu tô amando De verdade Acelerou até mesmo o meu processo de animação Que eu achei que não ia fazer diferença Bom, eu acho que isso é tudo Eu espero que vocês tenham gostado dessa singela review Então é isso galera Até uma próxima e falou Tchau 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 Tchau